Olá meu povo, eu sou a Lucía Barbosa do Espaço Memorial Sertoneja de Poço Danto, Santa Cruz, Pernambuco. E eu estou aqui na terra do Gonzagão, exatamente na casa da nossa poeta, a Ana Aguilete, e que Deus tem nos colocado pessoas maravilhosas na nossa vida e ela é uma dessas pessoas que está vindo, que nos acompanha e hoje nos dá a honra de poder sair um pouco do mundo virtual e estar aqui no presencial, conhecendo pessoalmente, tendo a alegria de estar do teu lado. Então, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por nos seguir nas redes sociais e vamos conhecer um pouco de Ana Aguilete. Boa noite, boa noite Luzia, estou muito feliz de receber você e Elisvaldo aqui na minha casa nesse momento. E foi uma coisa assim, Elisvaldo nos colocou em contato e foi uma coisa de WhatsApp, mas como você disse, aconteceu uma afinidade assim entre a gente, até porque pelo fato que você trabalha com essa parte da cultura, foi a fundadora de um museu, eu achei isso muito interessante, é muito importante para a história de uma cidade, porque você está começando agora praticamente, mas é uma coisa que vai ficar para a posteridade, com certeza, é um trabalho que logo vai ser mais reconhecido ainda, porque isso leva tempo e eu fico muito feliz de estar aqui com você, pois é. E olha, Ana Aguilete, quando o Elisvaldo me falou, falando da poeta, não falou que também deu um trabalho bem interessante, já é uma marca deixada, como disse, pelo teu pai, uma história que logo no sábado eu estarei conhecendo esse projeto. Mas falando aqui do presente que eu venho aqui, olha, Encontros e Desencontros do Amor, então está aqui o livro de poesias da nossa amiga. Então é isso, trabalhar a cultura é exatamente, é exatamente esse prazer que nos dá, essa honra que nos dá. E chegando aqui na terra de Deus do Zaga, Miexu, trazendo um pouco também da nossa história, como a gente já teve contato com várias pessoas, falando do Memorial Sertandes, nos dá a honra de saber que a gente está nos encontrando, pessoas que terminam sendo mais um para o nosso grupo, não do Memorial Sertandes, mas do grupo da cultura que defende, seja na poesia, seja na música, seja no teatro, nós precisamos nos dar as mãos, porque é exatamente a nossa força que vai fazer a diferença por aquilo que nós acreditamos. É isso sim, Luzia, com certeza. E acho que eu já comentei para você que eu divulgo um pouco da minha poesia, divulgado o meu pai e também tenho o prazer de estar sempre divulgando os nossos, os meus conterrâneos e pessoas também de outras cidades, porque é muito interessante essa parte da cultura. A arte em si, ela pode mudar vidas, ela pode mudar a vida de qualquer pessoa, em qualquer idade, mas ela tem um potencial, ela tem um poder, a poesia tem um poder, todas as vertentes da cultura tem poder, a dança, né? A escultura, o desenho, a música, a poesia, todos esses, tem uma força muito grande para mudar a juventude, para mudar as pessoas. E como você falou, que também seria um bom projeto, você tem medo de trabalhar em escolas com adolescentes, isso é uma coisa muito boa, né? Eu sempre costumo dizer isso, nós precisamos tentar descobrir o que de fato os nossos jovens gostam, para saber de que forma nós podemos agregar algo na vida deles também. E essa é uma das missões do Memorial Centro do Nejo, além de conservar a história raiz dos nossos pais e avós, é também pensar de que forma eu vou conseguir atrair a presença dos nossos jovens para o nosso lado. Porque nós precisamos, além de conservar a história dos nossos pais e avós, nós precisamos deixar nossa história em evidência para servir de exemplo para outros, para outros também poderem continuar. Porque a história, ela não pode parar, ela é uma continuação, ela deve ser uma continuação, não seja a história do passado, mas ser a história do passado interligada com o presente e sonhando com o futuro. Então tem essa meta. E eu vi até o caderno que você me mostrou, eu achei super interessante pessoal, um caderno adesivado com a foto da nossa poeta aqui. É super lindo. Olha que interessante. Olha que interessante isso nas nossas escolas, não somente de analeto, mas do reconhecimento dos nossos diversos poetas por aí. Já pensou que os cadernos passaram a ser adesivados, é até tipo de um agradecimento, de um incentivo à leitura, de uma demonstração da poesia e levando isso para nossas salas de aula. Não somente em Exu não, mas em Santa Cruz e no Brasil todo. Acho que falta isso. Falta levar a cultura para dentro da sala de aula. Falta fazer esse belo casamento. Educação e cultura, elas precisam trabalhar juntas. Com certeza. Precisa sim. E nós precisamos fazer esses incentivos, nós que estamos assim à frente da poesia. Eu, muitas vezes eu faço assim alguns encontros, o professor me convida para a sala de aula, na escola Bárbara de Alencar, a que eu trabalho. E são trabalhos belíssimos que a gente faz também com os alunos. Eu gosto muito de apresentar o livro porque é o pôr do sol do Itamaraji, né? A foto que eu escolhi, aquele livro ali, a imagem está melhor. Luzia, mostra aí. E atrás tem a poesia que eu fiz em homenagem, é o açude do Itamaraji. Para quem não conhece, Luzia conheceu, né? Próximo ao museu, temos o açude do Itamaraji, que é um açude muito lindo. Ele foi cantado por Gonzague também, né? Que ele fez uma música, O Espelho das Águas do Itamaraji. E é um lugar muito lindo, de um pôr do sol belíssimo. Eu posso até... Eu quero pedir permissão você para ler essa poesia, viu? Sim, sim. E é uma homenagem que eu faço ao açude, né? Porque eu amo muito a natureza. Eu acho que a gente tem necessidade, tem essa necessidade de ir na natureza, respirar. Eu costumo dizer que eu vou no açude para ver o pôr do sol, até para fazer uma oração de agradecimento a Deus, a espiritualidade, por tudo de bom na nossa vida. Porque a natureza, ela nos liga a Deus, né? Ela nos liga, ela faz essa pôr do pôr do sol do Itamaraji. É verdade que pelo Brasil há muitos litorais, cada um com seu pôr do sol muito belo. Para nós exoenses, conterrâneos de um homem, que amor valorizou e nunca esqueceu sua terra natal, seu pedaço de chão, Sabemos que é igual ao pôr do sol que se esconde atrás das águas do Itamaraji, não há. Porque esse pôr do sol é o que está ao alcance dos nossos olhos, inspirando os poetas da nossa região. Poetas de ontem e de hoje, como Gonzagão e Gonzaguinha, poetas, compositores e mortais. Devemos proteger o Itamaraji para que suas águas e seu pôr do sol Seja fonte inspiradora e de sobrevivência também para gerações futuras. Que legal. Muito bem. Linda poesia. E engraçado que foi em conta o que a gente acabou de comentar aqui. Esse cuidado de pensar na geração futura. Exatamente. Deixar esse legado para que as pessoas tenham esse mesmo orgulho, sabe, Ana? Que você está tendo hoje na defesa do açude, na defesa da natureza. Que a gente possa transmitir essa nossa lição, essa nossa missão, na verdade, para que outros também possam ter esse orgulho de defesa, de carinho, de amor e de preservação. É verdade. É muito interessante essa parte que você fala, para a gente valorizar aqui, para ela não morrer, para as coisas não morrerem, para a cultura não morrer, porque daí a pouco as coisas podem ser esquecidas. Se a gente não estiver batalhando para ela ser lembrada, a gente tem que estar falando, tem que estar demonstrando, tem que postar na rede social. E seria interessante que as cidades se envolvessem mais nessa questão de valorizar as coisas que tem na cidade. A maioria das pessoas só gostam de ver o lado negativo das coisas, mas a gente tem que ver o lado positivo, porque tudo tem dois lados. Não existe uma coisa perfeita, perfeito mesmo. Então, em todas as cidades, os jovens deveriam valorizar mais todas as pessoas, valorizar o que a cidade tem, valorizar os artistas. Não esperar que venha uma pessoa de fora, que às vezes tem um cachê bilionário. É valorizar o nosso artista, o nosso cantor, o nosso arrozeiro, o nosso poeta. É valorizar o que a gente tem, porque é o que vai fazer a cidade crescer, é isso. Então, eu vou apresentar mais uma poesia. Eu gosto muito de falar para os jovens, porque eu até tenho muita vontade de fazer palestra para os jovens, pelo fato de incentivar esse jovem a sonhar, porque quando a pessoa sonha, ela corre atrás para realizar esse sonho. E essa poesia fala mais ou menos disso, porque essa força que a pessoa tem que buscar dentro dela, lá no seu interior, cada um de nós tem essa força aqui dentro, dentro do nosso coração, para a gente realizar os nossos sonhos, para correr atrás dos nossos objetivos. E o título da poesia é Depende de você. Acredite na vida, na sua lenda pessoal e na estrela que brilha dentro de você. Conquiste um lugar ao sol. Siga seu destino. Tenha sempre um sorriso nos lados. Conserve um grande amor no coração. Deixe o brilho da felicidade vir à tona, através de seus olhos. Deixe seus pensamentos criarem asas, irem além do cume das montanhas. Uma estrela não cai duas vezes no mesmo lugar. Lute para realizar suas utopias. Diga para quem você ama tudo o que você gostaria de ouvir. Não guarde esse segredo, o segredo já é amar. E não esqueça, o universo conspira pelo seu amor. Se uma lágrima tem mar a enrolar em seu rosto, vire criança e chore mesmo. Afinal, todos têm uma criança dentro de si e não devemos deixá-la crescer nunca. Procure construir ao longo do seu cotidiano, degraus com uma forte estrutura, capazes de levar você rumo à eternidade. E acredite, ela existe. Que maravilha, fonte da poesia, diretamente da poeta. Que maravilha, parabéns, muito bem da poesia. E é isso, Ana. É esse o nosso bate-papo para dar início a uma segunda etapa que vai vir aí, desse nosso trabalho. E eu gostaria que você deixasse a sua mensagem para a gente do projeto Memorial Centro Negro. Uma mensagem de carinho para a gente finalizar o nosso bate-papo. Certo, eu fiquei muito entusiasmada de ver o teu empenho nesse memorial, acompanhar alguns vídeos. E como já falei para você, eu pretendo conhecer sim um dia. E quero passar um dia todo lá e ajudando em alguma coisa. Eu posso até convidar os poetas, vai ser um prazer muito grande. A gente ir aqui do Exu, eu convido eles, a gente vai. Pode ser um momento diferente lá no museu, para a gente poder conhecer, para poder estar presente nesse lugar que você criou, que você tem tanto amor. E eu digo a você, você é uma inspiração, Luzia. Você é uma inspiração para as outras pessoas, porque isso é muito importante. Aqui no Exu, eu fui na Tabocas conhecer o museu que Bibi Saraiva está fazendo também. E eu acho que o museu que ele está fazendo, porque não para, né? Como o seu também tem o que não para. Ele é bem parecido com o seu. Essas peças antigas, é uma maravilha você rever essas coisas, essas peças. Porque daí a pouco, essa juventude de hoje, ela não sabe o que é. Essas coisas, não sabe o que é um ferro de passar, não sabe o que é várias coisas que a gente tinha antigamente, né? Esses utensílios de casa, como o rádio a pilha. Eu vi que você tem, pelo vídeo eu vi alguns lá e vi também no museu de Bibi Saraiva. E isso é uma coisa muito importante. Eu lhe parabenizo. E a sua cidade está também de parabéns por ter você fazendo esse trabalho, viu? Eu me disponho para qualquer coisa que você precisar, tanto em relação a lhe colocar em contato com outras pessoas, como a gente fez com o Mário Ferreira de Ararupim. A minha amiga aqui, eu quero mandar um beijo muito grande, um abraço para ela. Uma área maravilhosa. E ela deixou um convite para a gente participar da divulgação lá no projeto com ela. E o interesse que ela também ficou querendo é ir até para os estudantes. E até que eu reforço o convite, quando ela puder, vir de fato até o Espaço Memorial Sertonejo. E no momento de gratidão, agradecer ao nosso amigo Alisvaldo, que incansavelmente tem se dedicado. E eu lembro a minha amiga Nadila de Caruaru. Ela que fez esse... É uma família de amigos para ninguém para ter feito. É um vai divulgando, vai convidando. E assim a família do Memorial tem crescido. E a gente só tem a agradecer, em nome de toda a família Barbosa, que faz parte do Memorial. Em nome de toda a família da comunidade de Poços Dantos, do município de Santa Cruz. Eu transmito também o meu carinho de afeto e de gratidão a todos que têm nos ajudado a divulgar o nosso projeto. E em nome de todos também, agradecer a todos que estão nos ajudando. Principalmente o Alisvaldo que tem dado esse suporte. Nessa minha vida, a cidade de Ashua, conheci um pouco da história do Conzagão, do Eterno Rei do Baião. Que é fantástico, que também serve de inspiração para a gente. Então, muito obrigada a todos. E continue nos acompanhando, acessando nossas redes sociais, seguindo a página do Memorial e a página do meu sertão nordestino. Quem não se inscreveu, vai lá, se inscreve e torne-se esse membro apoiador do nosso trabalho. E a você, muito obrigada e Deus abençoe. Eu que estou grata por você estar aqui e por a nossa conversa. Eu também agradeço o mesmo. E agradeço também a Deus, né, por tudo. Muito obrigada.